E essa é pra galera apaixonada A sua voz me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda sopra a mim No meio da noite Tento lembrar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Para esses sonhos Vejo seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Pelo amor As luzes se apagam A festa acabou Sobre o barco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi feliz Mais uma noite É de Valessandro Ao vivo Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois florais Dois farons da madrugada Do meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam de amor Estrelas que eu vi brilhando Já não sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu procuro pela vida fora Quando amanheci o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Que eu carrego na imaginação Você invadiu meu quarto E o meu coração São azuis, são azuis Verde e negros, eu não sei São castanho, aqueles olhos Que eu amei São azuis, são azuis Verde e negros, eu não sei São castanho, aqueles olhos Que eu amei Onde estão aqueles olhos Que eu procuro pela vida fora Quando amanheci o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Que eu carrego na imaginação Você invadiu meu quarto E o meu coração São azuis, são azuis São azuis, são azuis Verde e negros, eu não sei São castanho, aqueles olhos Que eu amei São azuis, são azuis Verde e negros, eu não sei São castanho, aqueles olhos Que eu amei Acho legal Gostoso De mais Isso é pra dançar Todo mundo chamegando aí Ao vivo Diz E quando a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto Nem mais um momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpa se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, minha linda Vem, quero amar seu corpo E tenho namorar Sentir teu cheiro Sem depressa te acabar Vem, minha linda Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Simbora aí Simbora aí Ei, 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 ei Oh, 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 oh Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpa se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo E tenho Não sei se eu nunca se esqueci Vai, meu amor Me deixou Vem, meu amor Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, quero amar seu povo inteiro Namorar sentir teu cheiro Sem ter pressa te acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te falar Te, 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 te faz É tipo Alessandro, ao vivo Como o homem Sonorização, vinha som Minha peça ao vivo, tá bom demais? Azul da noite Criança da estrela Esperança vai junto o luar Comigo de lua é seu peito Que é como leito pra te repousar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito lá dentro de nós Meu coração te acompanha Em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio Vem, vejo o pedido Parece que vou pontuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água da seite da serra Que molha umas pedras Que não vem no chão Corre pra matos e campos Te acho e rio Regando o ribeirão Lava esse peito meu Pra desgotar a saudade Afaga o seu nome na areia Sem deixar sinal Afaga o seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Água da seite da serra Afaga o seu nome na areia Que lavam as pedras E móveis no chão Corre pra matos e campos Riacho e rio Regando o ribeirão Lava esse peito meu Pra desgotar a saudade Afaga o seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Afaga o seu nome na areia Sem deixar sinal Afaga o seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Mas Ai, minha negra Tô com saudade Mão dessa, vai Essa, essa, essa Ai, que vontade de te ver de novo Não vejo a hora de te abraçar Eu tô doidinho pra ficar contigo Agarradinho e nunca mais largar Ai, que vontade de ganhar teu beijo E nesse beijo a gente viajar Rolar na grama na beira do rio Amar gostoso depois descansar Ai, se eu pudesse pediria o tempo Pra dar mais um tempo Pra ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente esquenta Não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora Eu quero te amar O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente esquenta Não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vamos apaixonar Vem cá, meu amor Vamos namorar Vem pra cá, meu amor Vamos aproveitar Vem cá, meu amor 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 O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente acende não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor, não demora, eu quero te amar O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente acende não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor, não demora, eu quero te amar Vem pra cá, meu amor, vamos amorar Vem cá, meu amor, vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor, vamos aproveitar Simbora! E essa gente vai fazer pra vocês dançar com a gente também Ao vivo Essa vai nação, Dr. Ae! Vem cá! Diz Como eu queria Poder viver sem água Como eu queria Poder viver sem água Simbora! Simbora! Não me encantaria Querer-se um pouco menos Como eu queria Como eu queria Poder viver sem ti Mas eu não posso Sinto Sinto que louco Estou perdido o seu amor Como eu queria Poder viver sem água Como eu queria Calmar minha prisão Como eu queria Como eu queria Como eu queria Poder viver sem água Como eu queria Poder viver sem água Me encantaria Tan, 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 tan e serios Sonorização Biazson Vambora! Como poderá Um bicho nada sem água Como puderá A ave voar sem asas Como puderá A flor crescer sem terra Como eu queria Poder viver sem ti Simão! Mas eu não posso Sinto que morro Estou perdido o seu amor Como eu queria Poder viver sem ar Como eu queria Calmar minha prisão Como eu queria Poder viver sem água Vem cantarinha Roupar seu coração Como eu queria Lançar-te esquecimento Desenvolvimento Como eu queria Guardar-te no caixão Como eu queria Te esconder de um sorriso Como eu queria Como eu queria É pra dançar É pra dançar Lembrar você Te vejo Em meu sonho Em pensamento Não te esqueço Isso me dói Isso me dói demais Preciso tanto Tudo do seu amor Só com ele Eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito o seu nome É pra dançar Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Só com ele Eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você pra mim Seu amor Seu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tão pouco Conta de mim Uh! Vamos demais! E essa é pra gente Dançar E essa é pra gente Garrazinho Vai de Alessandra Em ritmo de seressa Pra você Chega pra cá Vem comigo, vem Outra vez Meu coração Te procura Outra vez A solidão Me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você Minha vida Quem viaja no meu corpo Traga os sonhos meus Deus Traz de volta Meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração baguado Mas só tem jeito Quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal Confundo Obeseção Amor de vagabundo Mas só tem jeito Quero ter você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Traz minha bondade Nem me dá prazer Quem viaja no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta Traz minha bondade Meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Amorrecido Coração baguado Mas só tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal Confundo Obeseção Amor de vagabundo Mas só tem jeito Eu quero ter você Diz Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Traz minha bondade Nem me dá prazer Preciso Preciso de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Traz minha bondade Vem me dá prazer Sem seu amor Tudo é saudade Traz minha bondade Vem me dá prazer Vem me dá prazer Vem me dá prazer Vem me dá prazer Do meu peito Esses que se aproximam Pra mostrar Nossos efeitos Eu só quero Do meu lado Esse amor Que é tão bonito Se é mentira Se é mentira Para os outros Tanto faz Eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente Que o sol Vem me dá prazer Igual peixe na rede Cair nos seus braços Hoje um azul Olhos de lua Corpo de mar Ao prazer Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Só amo você Dos seus olhos Tem o brilho Do amor Que eu procuro Tem o céu E mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte De carinho Fina de brilhante ouro Hoje um fogo Do caminho A procura De um tesouro Desses olhos de lua Corpo mais quente Que o sol Igual peixe na rede Cair nos seus braços Cair nos seus braços Hoje um azul Olhos de lua Corpo de mar Ao prazer Se estou correndo O perigo Não importa Eu não ligo Só amo você Simbora Esse brilho É sombra ao vivo E ritmo de seressa Pra chumegar Ah Ah Tá gostoso Esses olhos de lua Corpo mais quente Corpo mais quente Corpo mais quente Que o sol Eu não ligo Eu não ligo Só amo você Eu não ligo Só amo você Onze lua E esse sucesso É mais do que especial Ao meu pai Amor 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 Do janeiro Já senti A chuva A chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passa Leva uma alegria Minha vida Minha vida é segurar As regras do poçante Loubo da estrada Vera do volante Loubo apaixonado Mas o viajante Minha vida é igualzinho A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Ao vivo Simbora Simbora Cada fogo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando a minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passa Leva uma alegria Simbora Minha vida é segurar As regras do poçante Loubo da estrada Vera do volante Loubo apaixonado Mas o viajante Minha vida é igualzinho A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Sempre mais Uh! Edvelessandro ao vivo Edvelessandro ao vivo Também aqui Nosso amigo Pinhason Arrebentando na sonorização Aqui Também o nosso amigo Delei dando aquela força E a gente fazendo ao vivo E esse sucesso vai Pra todos E também com todo carinho aí O nosso grande amigo Edinho É Curtindo a gente também E fazendo a festa Também o nosso amigo Sola E também o Zé Cabral Também o nosso amigo Vandúbio Curtindo a gente aí Vambora também O nosso amigo Aliel Simona Com a taça ao nazi Uh! Yeah! Olha eu esquecendo também O nosso amigo Gil Valdez Curtindo a festa aqui Simona! Chega pra cá Vangé! Meus pensamentos Tomam forma Se viajo Vou pra onde Deus quiser O vídeo tem-me Dentro de minha entrada Todo meu inconsciente De maneira natural Fala! Tô indo agora Pra um lugar Tô de meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de papais Cantando para a majestade A majestade Usávia A majestade Usávia Tô indo agora Tomar banho De cascata Quero adentrar Das mata Onde o Oxóss E o Deus Aqui eu vejo Plantas lindas E selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Ah, 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 ah Vou indo agora Pra um lugar Tô de meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de papais Cantando para a majestade Usávia A majestade Usávia Esta viagem Dentro de mim Foi tão linda Vou voltar a realidade Pra esse mundo de Deus Pois o meu eu Esse tão desconhecido Jamais serei traído Pois esse mundo Sou eu Ah, 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 ah Tô indo agora Pra um lugar Tô de meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de papais Cantando para a majestade Usávia Majestade Usávia Segura dele Ah, 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 ah Tô indo agora Pra um lugar Tô de meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de papais Cantando para a majestade Usávia A majestade Usávia Segura o delay Ao vivo Sonorização, vinha som Viu? Simora! E essa é mais um abraço, ômega É de Valessandro ao vivo A presença do nosso amigo boy também Boy dos Sagrados Comigo! Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo junto Você nem percebe Você nem me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas você, meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De tortura queimando, queimando É uma pena e pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão inconsciente É uma pena, você não entende Meu amor Diz Somos nós Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Essa nossa paixão Se você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Amigo Amigo E os meus olhos brilhando, brilhando De tortura queimando De tortura queimando, queimando É uma pena e pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão inconsciente É uma pena, você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia A noite e o dia Distante demais Essa nossa paixão Se você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Ah Simbora Simbora Eu já não aguento mais ficar sem ela Eu já não aguento mais brigar com ela Eu já não aguento mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa, toda noite essa frescura Ela pensa que é demais e morro por ela Que sou prajo, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mas um louco alucinado Que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais uma loucura Avião lá nas alturas, um arraso de mulher Mas eu não ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir que eu levo a vida fingir Eu nunca chorei por ela Mas eu tão surdo por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Segura o Natan Quero abraço ao nosso amigo Natan Júnior Quero abraço Ela pensa que é demais e morro por ela Que sou frágil, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mas um louco alucinado Que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais uma loucura Avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Mas eu não sofrer Mas eu não sofrer por ela Por ela Ela não vai descobrir Que eu levo a vida fingir Que eu nunca chorei por ela Mas eu não sofrer por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Beleza! Beleza! Edvan Alessandro em ritmo de Seresta E a gente vai mandar um super abraço A nossa grande amiga Nisse Em vitória da conquista É, que dá um grande Um grande apoio Uma grande força Pra Edvan Alessandro A gente agradece De coração Também agradecendo A toda a galera de Poções Nossa terra natal Com todo carinho também O nosso amigo Pisa Nosso amigo Pisa E toda a sua equipe de trabalho A gente agradece De coração A gente agradece pela força Tá certo? Não se esquecendo também Do nosso grande amigo Edinho Dubai Messearia Dinho Em Poções É, também o nosso amigo Vanub E toda essa galera legal Obrigado! Obrigado pela força Vamos mandar saudade Oi! E essa é pra dançar Garradinho É pra chamegar Vem comigo, vem! Uh! Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Outra vez Voltei pra você Que saudade Outra vez Voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero Eu te quero Eu te quero Outra vez Outra vez Meu corpo eu entrego A você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão E capoto em meu coração Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vamos lá! Por Deus me ajude Você dominou Minha vida Sem você Sem você Meu mundo é deserto É uma estrada perdida Por Deus eu te quero Eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude Eu preciso Encontrar minha paz Amigo Simbora Natan Um abraço ao nosso amigo Natan Júnior Sempre presente Toda aquela força Obrigado De novo Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão E capotei meu coração Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Diz! Por Deus me ajude Você dominou Minha vida Sem você Meu mundo é deserto É uma estrada perdida Por Deus eu te quero Eu te adoro Te amo Demais Por Deus me ajude Eu preciso Encontrar minha paz Por Deus Por Deus eu te amo Eu te quero Te amo Demais Por Deus me ajude Eu preciso Encontrar minha paz Beleza Edmela Sandro e Ritmo de Seressa Pra vocês E essa vai com todo carinho Ó o pessoal Que tá tomando Aquela cervejinha gelada No bairro Essa é a Ariadinho Curtindo a de Valer Sandro Obrigado pela força Aí menino A galera apaixonada também Simbora Pra gente matar a saudade Com todo carinho também Os apaixonados Alô Eliel Alô Calu Entre a brasa Simbora Vanúvio Chega mais Natan Júnior Quero ver Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez é assim Você fugindo de mim Quase pego a cabeça Quando o reloz avisa Vista minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece Do elevador Fica a sensação Que essa nova paixão É um caso sem jeito Pra chamar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro vazio Feito peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E o meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não te imite segredo Não tem paz Desde o cego Não te imite promessas Esse amor Glandecido Faz de mim um menino Que ao dormir Também chora E adormece Querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra chamar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro vazio Feito peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E o meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não te imite segredo Não tem paz Nem sossego Não te imite promessas Esse amor Glandecido Faz de mim um menino Que ao dormir Também chora E adormece Querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Não sei por que você me disse Adeus Tudo é tão lindo Tudo é tão lindo Entre você e eu Porque voltou em mim Você não me convenceu Essa história que você falou Em nome de alma Espalhe por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou E se foi eu Então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Deixa eu tentar tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Deixa eu tentar tudo outra vez Não sei por que você me disse Adeus Tudo é tão lindo Entre você e eu Porque voltou em mim Você não me convenceu Essa história que você me disse Essa história que você falou Em nome de alma Espalhe por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou E se foi eu Então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Deixa eu tentar tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Deixa eu tentar tudo outra vez Não sei por que você me disse Adeus Tudo é tão lindo Entre você e eu Porque voltou Enfim Você não me convenceu Essa história que você falou Em nome de alma Espalhe por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou E se foi eu Então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Deixa eu tentar tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Deixa eu tentar tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Deixa eu tentar tudo outra vez Simbora! Vamos chamegar, vamos chamegar aí Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa sem fazer nada Então saímos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se você perdeu o seu amor ou está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada E de repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se pular o clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão Do amor e o prazer Simbora! Oi! Olha o balão sempre na chama, é gagoçoso o menino Simbora! 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 E de repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Simbora! Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar o clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão Do amor e o prazer Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar o clima tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão Do amor e o prazer Ali! E paixão! Pra soumega! Timões! Simbora! E essa da gente, tanta galera gostia garragiões Chega pra cá! Vem! Eu quero te amar, preciso encontrar com você um dia Em cada amanhecer, eu lembro que você é isso que eu queria Eu penso em você, não consigo esquecer, eu penso noite e dia Quero estar com você, prometo te trazer somente alegria E quando amanhecer, quero com você e jamais separar Prova desse teu beijo, mata meu desejo e poder te amar E quando amanhecer, quero só você e jamais separar Prova desse teu beijo, mata meu desejo e poder te amar Quero te amar, quero te beijar Quero te beijar, quero te amar Em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer lugar Eu quero te amar, preciso encontrar com você um dia Em cada amanhecer, eu lembro que você é isso que eu queria Eu penso em você, não consigo esquecer, eu penso noite e dia Quero estar com você, prometo te trazer somente alegria E quando amanhecer, eu penso em você, prometo te trazer somente alegria E quando amanhecer, quero com você e jamais separar Prova desse teu beijo, prometo te trazer somente alegria Prova desse teu beijo, mata meu desejo e poder te amar Quero te amar, quero te beijar Quero te beijar, quero te beijar Quero te amar, em qualquer lugar Quero te beijar, em qualquer lugar Quero te beijar, quero te beijar Quero te beijar, quero te amar Em qualquer lugar, em qualquer lugar Quero te amar, vamos dançar Sei que ela chora por mim A noite sentada na cama Não conseguiu me esquecer Sei que ela ainda me ama Mas pra ela eu não vou voltar Cansei de chorar junto dela Ela só quis magoar O coração que batia por ela Diz Esta mulher não tem sentimento Ela não liga, não está nem aí Eu quero mais, é vê-la sofrendo Ela tem direito de chorar por mim Diz Está sofrendo de amor Está chorando de amor Está chorando por mim Eu não tô nem aí Está chorando de amor Está sofrendo de amor Está sofrendo de amor Está chorando por mim Eu não tô nem aí Esqueça isso, mulher Meu coração não te quer Não adianta insistir Então, dale Vem, paixão Criança é pra galera Apaixonada Não é demais Como é que é? Diz Esta mulher não tem sentimento Ela não liga, não está nem aí Eu quero mais, é vê-la sofrendo Ela tem direito de chorar por mim Está chorando de amor Está sofrendo de amor Está chorando por mim Eu não tô nem aí Está chorando de amor Está sofrendo de amor Está chorando por mim Eu não tô nem aí Esqueça isso, mulher Meu coração não te quer Não adianta insistir Não Ganhei Ação, amiga Uh É pra dançar Nesta noite Pra mim foi importante Descobri dentro do peito Um pouco ainda de ti Isso aconteceu Quando lembrei do seu juramento A todo momento Em meu pensamento Olhando nos meus olhos Você me disse que Que era um começo Um começo sem fim Mas Aconteceu maus momentos E a solidão Tomou conta do meu coração Parecia que Que era um adeus Que era um adeus A nossa paixão Mas Esta noite Tudo em mim Tudo em mim mudou O coração bateu forte A cabeça pensou E eu chorei Eu juro que chorei Eu juro que chorei Por não te entender Vem dizer Vem dizer Me diga que esse amor valeu Que esse amor valeu Que valeu Que valeu nosso amor E diga que esse amor Valeu Valeu Que valeu Que valeu nosso amor O Simona Tá ali É o Simão dos Teclados Ao rio Vem comigo aí De mais De mais De mais De mais Aconteceu maus momentos E a solidão E a solidão Tomou conta do meu coração Parecia que Que era um adeus Que era um adeus A nossa paixão Mas esta noite Tudo em mim mudou O coração bateu forte A cabeça pensou E eu chorei Eu juro que chorei Eu juro que chorei Por não te entender Vem dizer Me diga que esse amor valeu Que esse amor valeu Que valeu nosso amor Me diga que esse amor valeu Que esse amor valeu Que valeu nosso amor O Simona Tá ali E essa vai estar No nosso primeiro CD De Seressa em breve Por aqui é um bimbo Simona Sotorização Pinhasson